Atacando a América, Elton Luiz levantou pra... Desvio pro gol! GOOOOOOOL! Fábio! Fábio Júnior! Fábio Júnior, bola pro Dudu de fora da área! GOOOOOOOL! Dudu para o América! O toque pro Elton, que entrou no segundo tempo e tá bagunçando a partida pro gol! GOOOOOOOL! O title! Diminui para o esporte na Arena do Jacaré! GOOOOOOOL! VAMO LÁQUIDA, MARSILLO! VAMO LÁQUIDA, MARSILLO! VAMO LÁQUIDA, MARSILLO!